Música Olá, muito boa noite para você que acompanha a programação da TV em Tempo SBT. Esse é o momento do mercado, o espaço que a gente reservou para divulgar o trabalho dos empreendedores da nossa região que apesar da crise, continuam investindo no mercado de Manaus e também do Amazonas. Hoje a gente recebe a Ananda Leite, que é proprietária, master franqueada da SD, que é a Sobrancelha Designers. Muito boa noite, Ananda. Bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Essa é uma franquia super badalada, tem ali a Carolina Dickmann como garota propaganda. Como é que foi trazer uma marca como a SD para Manaus? Ah, foi assim, maravilhoso, né? Eu fui muito feliz na escolha. Como que eu escolhi essa empresa, essa marca? Eu estava decidida a abrir um negócio e estava decidida também por ser uma franquia. Então eu fui para a feira que tem lá em São Paulo, a ABF, e me apaixonei. Desde o início, eu acho que eu nem cheguei a visitar outros estandes, eu já fui direto naquilo que eu queria, que era estética, e me apaixonei e não me arrependo. Que a SD chegou, desembarcou, Emanal. Olha, a minha primeira unidade, ela vai fazer dois anos agora em dezembro. Olha, que bacana. Deu super certo, né? Qual é o diferencial da Sobrancelha Designers? Porque hoje a gente, nós mulheres principalmente, ouve muito falar disso, né? De colocar cílios, de colocar sobrancelhas, uma série de tratamentos que muitas vezes até colocam em risco a saúde, né? Dessas mulheres. Qual que é o diferencial e que faz realmente toda a diferença lá no finalzinho que é saúde para a mulher? Isso, exatamente. Como você falou, a nossa grande palavra é saúde, né? Então, assim, o nosso gel tonalizante, a gente não trabalha com rena, com micropigmentação, a gente trabalha com um gel tonalizante exclusivo nosso, desenvolvido pela nossa marca, que não agride e que estimula o crescimento da sobrancelha, preservando sempre a saúde. A gente trabalha também com depilação facial, com a nossa linha orgânica, tudo desenvolvido pela nossa marca e temos uma linha enorme de make-up que também é toda para tratamento da pele, da sobrancelha, dos fios, enfim. Esse é o momento da estética no Brasil? A gente vê um monte de feiras, né? Aqui em Manaus, realizando grandes feiras também. Esse é um mercado que só cresce, assim. A crise chegou, mas não atingiu, digamos, em cheio o mercado da estética e da beleza. Não, na verdade, eu acho que a crise até ajudou, porque, assim, mulher deixa de fazer tudo, mas não deixa de ficar bonita. Então, assim, foi um ramo que cresceu a estética. Eu acompanho muito essas revistas de economia e meu marido gosta muito de ler reportagens sobre isso. E só cresceu. Então, assim, é um ramo que é muito feliz. Navegou ali pela tangente, né? Com certeza, com certeza. E o treinamento? Eu mesma já fui lá, faço sempre a minha manutenção lá, sou cliente. A gente vê que as meninas são super bem treinadas e seguem um protocolo, né? Ali, arrisca. Como é que é feito esse treinamento? Com certeza. As meninas viajam, tá? A gente tem dois centros de treinamento. Um em Fortaleza e um em Recife. Nós, como franqueados, podemos escolher, né? Vai para um ou vai para o outro. E, além disso, quando elas retornam, a gente tem uma série de cartilhas de procedimentos padrão. E aí, claro, que fica por conta do franqueado e da gerente observar se esse procedimento está sendo realizado 100% pelas meninas. Eu acho que é 101%, porque a Nanda está com três unidades aqui em Manaus, da ESD, e está abrindo mais duas. Exatamente. Agora a gente fechou duas unidades novas, né? Vamos entrar em shopping, pesado, no Amazonas Shopping, Manauara Shopping. E a gente ainda está com duas vagas disponíveis também aí para o Amazonas. Quem sabe até o final do ano a gente fecha negócio. E aí a geração de emprego, né? Com certeza. A gente tem cerca de 10 a 12 funcionários por unidade. Ok. Agora, final de ano, a gente pergunta para todo mundo que vem aí, qual é a expectativa de promoções? Você falou em combo, ainda agora que a gente estava conversando. Chega final de ano, a gente quer novidade, né? O que vem para o Natal, para esse finalzinho aí, esse frenesi. Todo mundo está com um pouquinho mais de dinheiro, então vai investir e beleza, com certeza. Com certeza. Para o final de ano, a gente já está com as nossas ações já pré-definidas. A gente tem o nosso combo, né, Marcela? Que ele te dá direito a três design de sobrancelha com 20% de desconto. Pode parcelar. Isso é bem legal. A gente tem também uma ação que é a ação de indicação de amigas. Se você indicar cinco amigas, você também ganha esses 20% de desconto no seu atendimento. No final de ano, a gente trabalha com horário estendido. E o nosso grande diferencial é a venda de make-up. Que a gente monta os kits de maquiagem e a gente parcela de mais vezes ou, de repente, dá um certo desconto em determinado produto. Tudo para facilitar para o cliente. Fora que o atendimento no shopping é mais do que estendido. Até às 10 da noite, né? Para todo mundo que sai do trabalho, como a gente às vezes sai às 7, 8 horas da noite. Lá no shopping vai estar aberto. É Manauara e Amazon Shopping, o SD Design. Então, a gente pode dizer que a SD acredita que 2018 vai ser um ano mais promissor para Manaus, para o Brasil. Com certeza. Vai sim. A gente está crescendo e vai ser um ano maravilhoso. Eu tenho certeza disso. Deixa eu falar, né? Obrigada, viu? Eu conversei com a Ananda Leite, que é proprietária, master franqueada da SD, que é a Sobrancelha Designers, que é uma super franquia de design de sobrancelhas. Esse foi o momento do mercado, um espaço para você conhecer quem está empreendendo aqui na nossa terra. Uma ótima noite. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho